Olá, olá! Tudo bem com você? Eu sou o Fábio Vedovelli e nesta curta série eu vou demonstrar como integrar High Charts com componentes Vue.js. Vou utilizar também Vuex para trocar informações entre todos os componentes da aplicação. Então, a aplicação final, o resultado dela é esse que você vê na sua tela. São dois gráficos distintos, eles foram criados baseados em uma lista de dados e sua fonte de dados foi calculada em tempo real no JavaScript. E essa lista pode ser filtrada. Quando ela é filtrada, o resultado é refletido nos charts que estão na tela. Ok, então o que você aprenderá nesta série? Primeiro de tudo, High Charts é uma biblioteca muito completa, se eu não me engano é a mais completa do mercado, para que você possa mostrar informações no formato de charts. A API é bem completa, a documentação é muito bem estruturada e existem exemplos para todos os tipos de charts. Inclusive, o que nós vamos desenvolver durante a série é baseado nos exemplos que eles fornecem nos diversos Fittles, que a equipe do High Charts disponibilizou. Legal. Segundo, Vue.js e Vue.x. Lógico, o propósito não é lhe ensinar a trabalhar com o High Charts, pelo menos não somente isso, mas trazer o High Charts para dentro da estrutura de componentes do Vue e aproveitar a reatividade do Vue para que o Chart seja recalculado conforme você filtra informações. E o Vue.js é utilizado para que a gente possa fazer com que a informação chegue nos componentes nos quais ela é necessária. Legal. E aí nós vamos utilizar uma biblioteca Lodash para que a gente possa trabalhar com os dados. Por que Lodash? Porque o JavaScript provê diversos métodos para que a gente trabalhe com listas. Por exemplo, Map e Filter. Isso já tem por padrão. A implementação nos browsers atualmente é bastante ampla. Porém, existem algumas outras ações que iriam necessitar que fossem desenvolvidos métodos à parte. Como, por exemplo, contar quantas vezes uma informação aparece dentro de uma array. Por exemplo, nós vamos contar quantas vezes um mesmo país aparece dentro de uma lista de mil registros. Então, para isso, a Lodash já traz alguns métodos prontos, como, por exemplo, o CountBy. Tá legal? Então, veremos alguns métodos divertidos, que é como eu costumo pensar sobre eles, que são os métodos que eu uso para poder percorrer a lista e acessar e modificar a informação para que ela fique no formato que eu espero. Na verdade, não eu, mas um chart desenvolvido com high charts. Então, nós veremos MapReduceFilter, CountBy e OrderBy, sendo que os dois últimos serão providos pela Lodash. Muito bem. E um conceito de Higher Order Components, que, a grosso modo, é como se fosse uma orientação a objetos. Vamos pensar assim. Nós temos um componente base com diversos métodos que são de interesse de todos os componentes que os estendam. Então, é isso que eu chamei aqui de Higher Order Component. Obviamente, não fui eu o criador deste termo, eu estou apenas repetindo. E, quando chegar lá, você vai entender perfeitamente como é que funciona. Não é um, apesar do nome pomposo, não é um conceito muito difícil. E eu acho que é só isso. Então, vamos ao que interessa, que é colocar a mão no código. Até já. Tchau.